Os senhores acreditam que a estratégia de dizer que não haverá mais gastos não é um pouco hipócrita? Veja bem, a Câmara devolveu 2 milhões e pouco. É uma devolução que é meritória diante do trabalho de vocês. Obrigatória. E com os vereadores não haverá essa devolução. E eu, sinceramente, eu não consigo entender como ela não vai gastar mais. Se vocês me convencerem assim... Sônia, Sônia, deixa eu lhe dizer. Como é que funciona o processo orçamentário da Câmara? O dinheiro que está sendo devolvido é o dinheiro do custeio da Câmara. Sim, que não foi gasto. A Câmara pode gastar até 6%. Até 6% do orçamento da receita tributária. Da receita tributária. Que serão... Em torno de 15 milhões. É, serão no ano que vem 558 milhões é todo o orçamento. Não, não, não. Não é dessa matia? É metade disso, é metade disso. Dá 200 milhões. O total dá 16 milhões e pouco para o ano que vem. Que é o 6% desse valor, dá quase 300 milhões a receita tributária. Em cima desses 300 milhões que é computado. Então vocês terão 18... 16 milhões e 750 milhões. Para o ano que vem. Para o ano que vem. Como é que é feita essa contabilidade? Mas esses 16 milhões não podem ser gastos com o pessoal. Aumento de vereador é essencialmente pessoal. A Câmara já gasta hoje 70% desse orçamento, desse 6% em pessoal. Ela não pode sobre... Existe uma legislação que determina... Esses novos vereadores vão ser voluntários? Não, não. Veja bem. Tem que se adequar dentro de 70%. Dentro de 70%. Vocês vão baixar o salário de processos? É obrigatório e manter o... Tem que se achar uma alternativa. Ou baixa o salário, ou reduz o número de assessores. Opa! Tem que se achar uma alternativa. Tem que se achar uma alternativa. Então... Se aumentar o número de vereadores... O problema, Sônia, é que não há espaço para fazer esse debate. Ah, sim? Aqui? Aqui, sim. Que bom. Que bom que nós estamos fazendo esse debate aqui. Existe a limitação legal. Só pode gastar 70% dos 6% que já gasta hoje. Já gasta hoje. Já gastava 4 anos atrás. Já gastava 10 anos atrás. Não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem que se achar uma alternativa. Mas qual alternativa? Gente, vocês vão carregar mais gente para lá e depois vocês não vão ter como pagar? Não necessariamente. Se você trabalha com 70% de vereadores, você tem X número de assessores e você tem X número de vereadores. Os vereadores ganham tanto, os assessores ganham tanto. Certo? Você vai ter que fazer essa conta, esse mesmo bolo que hoje é para 15 vereadores e 63 assessores, vai ter que ser 19 ou 21, se for aumentado, com o mesmo valor. Como é que vai ser feito isso? É. É um debate que tem que ser feito após esse debate. Gente, se vocês fizerem a manchete assim, vamos aumentar o número de vereadores e eles vão passar fome? Aumenta. Sônia, não é assim. Primeiro que seria uma hipocrisia, desgraçado. Primeiro que esse é um assunto que não foi discutido desse jeito. Então. Desse jeito. Segundo, eu estou lhe dizendo isso. Existe uma limitação constitucional. A Câmara só pode gastar isso com o pessoal. É isso que gasta. É lógico. Posso falar um negócio por você no ano que vem? Sabe quando a gente vai devolver no ano que vem? Nós já sabemos mais ou menos. Nós devemos, digamos que nós aumentássemos os vereadores para 19. Só a comparação. Em 2013. E por que não 21? Não, digamos que nós vamos ser eleitos de volta. Ou nós ou outros. Vai ser devolvido com 19 ou com 21. De 4,5 a 5 milhões de igual. Não pode mexer no dinheiro. É limitado do pessoal do ano anterior. Só se a Câmara aumentasse o seu custeio e não vai aumentar e não tem por que aumentar. Mas como vocês vão pagar esses custos? Não tem a aumentar. Dentro desse valor. Dentro do limite. Tem que acertar esse limite. Tem que organizar a Câmara dentro desse limite. Não tem alternativa. Mas ninguém deixou a gente discutir isso. Não tem alternativa. Era um projeto de número de cadeiras e o outro era um processo. São projetos distintos. O que pode aumentar de gasto, talvez o que é? Ele vai ter dois vereadores a mais. Vamos gastar um pouco mais de papel esses dois vereadores. Porque telefone são os mesmos. A Câmara já tem 21 gabinetes. A Câmara tem 21 gabinetes. Ela foi feita para 21 vereadores. Mas tem um salarinho no final do mês. Mas é isso que eu estou dizendo para você. Não tem que gastar mais do que 70%. Tem que se adequar a 70%. Como é que vai ser isso? Eu não sei. Não me pergunte aqui. Essa é uma discussão que tem que ser feita pelos vereadores. Se aprovar o aumento do número dos vereadores. Se aprovar, aí tem que se adequar a Câmara nisso. Olha, só para você entender. Não consigo entender. O Bobato esteja esquecendo. Na época do ex-presidente Budel, caiu a arrecadação tributária para menos de 200 milhões. Quase nove meses nós tiramos um assessor. Dois. Dois assessores de 21. Nós tiramos os assessores nossos. Você tinha que adequar a 70%. Porque o funcionário concursado não pode ser mexido. Tivemos que cortar na própria carne. Isso ninguém falou nada. Todos os assessores. De vocês não. Tivemos que tirar. Não, mas você não pode mexer no salário do vereador no meio da legislatura. É só de uma legislatura para outra. Nem aumentar e nem diminuir. Nem aumentar e nem diminuir. Prático, né? Não, não é prático. Isso é lei condicional e lei federal. Nós não podemos interferir nisso. Que alegria. Não, é melhor. Sinceramente, eu acho que é melhor que seja assim. Mas é uma alegria de Brasília, não é nossa. Eu concordo com isso. Porque você já imaginou. Você já imaginou se esse debate tivesse que vir de vez em quando? É melhor que seja assim só de uma legislatura para outra. Assim como o salário do prefeito e dos secretários. Você não pode mexer no meio do mandato. Só pode mexer de um mandato para o outro. Nós só podemos fazer isso no final de 2012. O ano que vem, em agosto, nós somos obrigados a fixar o salário de 2013 dos vereadores. Existe um limite... Já tem aumento? Não. Existe um limite de deputados. Nós temos que ir pela lei. 50% dos deputados. Nós temos que fixar o salário de prefeito e diretores e secretários. A gente não sabe quem vai estar lá. Nós somos obrigados e é 4 anos. E só pode ser mexido pela infração. Antes de eu mudar de assunto, porque a gente não vai avançar disso. Vocês não me convencem e eu fico imaginando o que vai ser depois. Porque sempre se imagina, Sônia, que tem algo por trás. E esquece que às vezes tem lei. Será que por que eu estou assim também? Não, não, Sônia. Sônia, mas existe legislação. Bobaton. E Hermógenes, é para os dois. Se a audiência pública revelar uma vontade de aumentar o número de vereadores, quando é que vocês votam o projeto? Votam não. Nós temos que nos reunirmos, os 15, e discutir se vale a pena. Se vamos ter os 10 votos, nem vamos entrar com o projeto. Eu não estou mais preocupado com isso. No meu caso específico, eu ainda vou ouvir o meu partido e meu grupo de eleitores. O meu par, agora temos... Até quando os senhores têm esse prazo? Nós temos esse prazo até maio do ano que vem. Maio do ano que vem. E não concordo com aquilo que ele falou. Eu já consultei o Supremo Tribunal Eleitoral, já tenho comigo, depois que os partidos protocolaram, via IBAN, nós mudamos até maio do ano que vem. O IBAN é um instituto brasileiro, é um instituto jurídico que traz serviço para a Câmara do Rio de Janeiro. Só para não ficar devendo, porque já estão me avisando que os nossos 40 minutos... Já? Não podemos ficar mais 40. Não podemos ficar aqui à vontade só, né? Não tem praio nenhum. Não, não. Nem mesmo que o presidente aumentaria o tempo, não é por causa dos senhores. O Luiz Queiroga, ao conversar com ele, ele disse que ele respeita a posição do partido, chamado Soldado do Partido. Mas, Babato, você é presidente do PCdoB? Sou. Assim como o Luiz Queiroga é presidente do DEM. E o PCdoB fez a convenção. Certo. E Chico Brasileiro é o candidato do PCdoB. Pré-candidato, por favor. Pré-candidato. Pré-candidato. PDT fez a convenção. Não se, Rafael Andriola, pré-candidato do PDT. Já racharam com o partido? Não, pelo contrário. Se você ver o que os dois partidos falaram, tanto o PCdoB como o PDT, como os outros cinco partidos que nós estamos conversando, entre eles o PMDB, que está aqui do meu lado, nós estamos conversando com um grupo de sete partidos e o compromisso é estarmos juntos. O candidato nós vamos definir no ano que vem. É legítimo, nesse momento, que todos os partidos coloquem seus candidatos na rua. O trabalho meu, como presidente do PCdoB, o trabalho do PCdoB é convencer os outros seis partidos de que o melhor candidato para representar o grupo de sete partidos é o Chico Brasileiro. E o PMDB? O PMDB tem o Dobrandino, tem o... Mas o Dobrandino, de acordo com o Ministério Público, não pode? Porque ele tem mais de 12 processos. Eu estou te falando como partido. E essa situação dele lá na frente é outra história. Temos o Dobrandino, Tércia Borquer, Lícia de Milma e tem o nosso presidente, Sérgio Beltrame, que também é um pré-candidato. Hoje o senhor é por qual deles? Eu sou para a unanimidade do partido. Eu também vou junto no consenso que o meu presidente, eles vão decidir. É o próprio Beltrame, o próprio Dobrandino, o próprio Tércia, o nosso filiado. É a executiva que vai decidir, não é o Beltrame que decide sozinho. É eu, o Maninho, nós todos os convencionais que decidimos. Eles também, assim, é o colegiado, a gente não decide as coisas sozinha. Como na Câmara Municipal, é também. A gente não decide as coisas isoladas. Oi, Yasin. Tudo bem? Está no ar? Sim, está no ar. Esse é Yasin. Esse é o presidente. Então, eu queria agradecer muito ao senhor Hermógenes, ao vereador Hermógenes de Oliveira por estar aqui. Ao Bobato, que é contra. Milton Bobato. Obrigada. E o A Fronteira está aqui. E a nossa pauta, o sangue que move a fronteira é o debate. É a busca de respostas diante de projetos, diante de colocações, em que nós nos sentimos primeiros, cidadãos e depois, jornalistas. Muito obrigada. Sônia, muito obrigada. Estou sentindo à disposição. E eu volto no domingo que vem com mais um A Fronteira. Aqui, às oito da noite. Até lá. Tchau, tchau. Prefino conversar com o presidente do PTG. O senhor já está morto politicamente? O meu relacionamento com ele sempre foi um relacionamento republicano. Politicamente, com ele não conversa. Ele é muito mau caráter, politicamente. E eu também dispenso a gente como senhor. É ótimo. O senhor já está morto.